O lançamento virtual da obra Barretos em Terceira Pessoa, livro organizado pela historiadora e escritora Carla Armani Medeiros, em parceria com a Academia Barretense de Cultura e Prefeitura, aconteceu no gabinete com transmissão pelas redes sociais. O presidente da ABC, José Antônio Merenda, falou da iniciativa da obra literária com a participação de 34 escritores barretenses. Inicialmente, foi um pedido que o prefeito Guilherme de Águila fez há um ano atrás, em agosto de 2019. Ele tinha o sonho de fazer uma obra que perpetuasse Barretos, através das pessoas de Barretos falando sobre Barretos, quer seja história ou memorialismo mesmo. Não tinha problema, alguém lembrando de algum fato de Barretos. E falou assim, eu quero entregar a ABC para poder fazer essa obra. Aí nós nos reunimos, começamos toda uma conversação, e chegamos a um denominador comum. Realmente, chegou a hora de lançarmos a obra. Lançamento vem em comemoração aos 166 anos de Barretos, pois seu conteúdo traz fatos históricos da cidade. Presente para Barretos. Nós estamos vivendo um aniversário diferente, um aniversário onde nós não podemos fazer o tradicional desfile, que nós retomamos há sete anos atrás, e um sucesso, mais de 15 mil pessoas acompanhando todos os anos. A gente vê, quando a gente resgatou em 2013, a emoção das pessoas que estavam ao longo do trajeto, que escorria lágrimas dos mais idosos, lembrando os tempos áureos do desfile. Sem festa do peão, há 65 anos nós tendo festa do peão, e agora não tendo aí a nossa tradicional festa, que leva o nome de Barretos para o mundo. Então nós agora entregamos esse presente. O livro traz 32 textos, escritos por 34 autores, artigos e crônicas, desenvolvidos por pesquisas e baseados em memórias pessoais, com foco central no passado da cidade. A obra Barretos em Terceira Pessoa, ela tem, integrando, textos que são crônicas, artigos, e são narrativas, às vezes literárias, e às vezes com teor científico também, porque ela é composta por memórias e por história também. Então, esse livro, ele possui temas dos mais plurais possíveis, para mostrar mesmo como que a nossa história, ela é composta por rostos, por vozes, por personagens das mais diversas nuances. Então aqui, vocês podem encontrar cenários de Barretos, lá do século XIX, assim como dos anos 80. Então é realmente um passeio pela história da cidade, pelo passado da história da cidade, contado e narrado pelos próprios viventes desta terra. O livro Barretos em Terceira Pessoa será disponibilizado nas escolas municipais e estaduais, e museu com acesso livre da população. Esses livros, eles estarão à disposição dos barretenses, da família barretense, na biblioteca municipal, no museu Rui Menezes, e nas escolas também, cada escola terá dois exemplares, para que os professores possam passar para os alunos, mostrando a história de Barretos, porque Barretos é uma cidade muito rica em histórias. Então, está aí a oportunidade para que os professores possam levar para as crianças, e através das crianças, levar as famílias barretenses, a história de Barretos. Então, aquele que quiser adquirir ainda o seu livro, pode procurar BC, que vai estar à disposição também. O livro Barretos em Terceira Pessoa